aqui 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 para quem sabe eu o opa ainda ainda é estudo 3, 2, 1 Comece o clone Vamos rogar o Druid O Druid queria correr Nossa, mano, que foi o que você fez, mano? Que foi com o Rog, mano? Faz turnê o cara, mano Nossa, mano, que dano mentiroso Do caralho, foi?